Música Cara, eu amo noodles! Hehe, não mais do que eu, cara. Não mais do que eu. Ah é? Então aposto que eu gosto muito mais. Hã? Ok então. De que jeito você ama noodles? Desse jeito! Música Então, como é que você ama noodles? Oh meu Deus! Música 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 Música